Música Caros amigos e amigas, queridos benfeitores, paz e bem. Hoje é dia 4 de agosto, plena semana em que rezamos pelas vocações sacerdotais. O Provocações se une também hoje a todos os sacerdotes na comemoração de São João Maria Vianney, o Patrono dos Padres. O Evangelho nós o encontramos em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 até 23, e que é a grande profissão de fé de São Pedro. Quando Jesus pergunta a seus discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles dão as mais diferentes respostas. Porém, quando Jesus pergunta, e para vós, quem é o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E ouve de Jesus o grande elogio, feliz és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o próprio Pai que está no céu. Nós hoje, diante da profissão de Pedro, diante do testemunho de São João Maria Vianney, o grande cura de Ars, nós queremos pedir santas e generosas vocações sacerdotais para atender a imensidão do povo de Deus. E hoje queremos pedir que Deus abençoe de um modo muito particular a todos aqueles que já estão na sua caminhada, tanto de preparação para a vida sacerdotal, quanto no exercício pleno da sua vida de padres, párocos, por esse mundo afora, como testemunhas e missionários. E com Santa Clara nós invocamos o Pai Celeste, vos dei com firme sua Santíssima Benção no céu e na terra. E eu vos abençoo em minha vida e depois de minha morte. Como posso, com todas as bênçãos que o Pai Celeste, o Pai das Misericórdias, abençoou e abençoará seus filhos e filhas, tanto no céu quanto na terra. Que todos vós estejais sempre com o Senhor. Amém. Paz e bem. Amém. 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 Amém.